Olá, eu sou Letícia Andrade. Achei muito interessante que o livro Educação como Prática de Liberdade, de Paulo Freire, além de trazer suas categorias fundamentais, há uma análise crítica do momento histórico vivido, que se aplica até atualmente. É esclarecedor quanto aos ataques que ele e suas obras vêm sofrendo nos últimos anos, e não somente a elas, ataque a todos e todas que lutam por melhorias e visibilidade das suas causas, sendo elas das mais variadas. A ideia é de que toda vez que o oprimido se levanta contra o opressor, ele é tido como violento, radical e desumano, porque entre os incontáveis direitos que tem a consciência dominadora, ainda tem mais este, o de definir a violência, de caracterizá-la e de localizá-la, sendo o opressor incapaz de reconhecer a própria violência que nele habita e da qual também pratica. Na verdade, a violência do oprimido é simplesmente uma resposta que tem por objetivo recuperar a sua humanidade, e ainda uma lição que recebeu do opressor.